A Samambaia, o Viralata e o Blufiano, a Tílio Bari. Era uma noite linda de verão. A lua estava cheia e brilhava como se fosse uma bola enorme de prata iluminada. Milhares de estrelas piscavam sem parar. Samanta, a Samambaia, olhava encantada para aquele céu maravilhoso. Perto do vaso onde ela vivia, Trapo, Viralata, dormia e acordava, dormia e acordava. E de vez em quando, soltava longos suspiros de preguiça. E uns ronquinhos também. Que noite linda, você não acha? Disse Samanta, que não conseguia ficar calada por muito tempo. Trapo, que era um cachorro sempre sonolento, não entendeu direito o que ela falou e só deu uma resmungada. Ah, assim, assim. E voltou a dormir. Ai, como você é chato, Trapo. Nem liga para o que eu falo. Hein? Hein? Ai, assim. Resmungou o Viralata entre um ronquinho e outro. Samanta já estava se conformando com a falta de atenção de Trapo, quando, de repente, viu uma coisa no céu que chamou a sua atenção e começou a gritar. Olhe! Tem uma estrela se mexendo! Olhe, Trapo! Olhe! Trapo, porém, não estava mesmo a fim de conversar. É, eu vi a estrela mexendo. Eu vi. Eu vi. Na verdade, o que Samanta estava vendo não era uma estrela, como ela pensou. Era um objeto grande, prateado e que fazia um barulhinho. Ué? Que zumbido é esse? Trapo? A estrela está zumbindo. Você está ouvindo? Trapo nem ligou e respondeu sem sair da sua soneca. É. Está sumindo, eu sei. Ela está sumindo. O estranho objeto se aproximava cada vez mais e o zumbido foi aumentando. Samanta começou a ficar assustada e gritou bem alto para acordar o Viralata de uma vez. Trapo, seu cachorro roncão! Acorde! Trapo deu um pulo como se tivesse levado um choque e começou a latir e a gritar. Alô, 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 alô! O que é? O que foi? Cadê? Eu pego! Eu mordo! Alô, alô! É um disco voador, Trapo. Está se aproximando de nós. Eu estou com medo! Samanta choramingou agitada. Disco voador? Eu pego! Eu mordo! Alô, 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 alô! O disco voador já estava bem perto de Samanta e de Trapo. E o zumbido estava cada vez mais alto. Samanta dava gritinhos de medo. E o Viralata não parava de latir. Enquanto eles faziam aquela enorme barulhira, o estranho objeto pousou lentamente e o zumbido começou a diminuir, até desaparecer por completo. Samanta e Trapo ficaram em silêncio esperando o que iria acontecer. A samambaia estava mais nervosa do que o cachorro. Ai, Trapo! Ele parou. E agora? Será que esse negócio vai explodir e acabar com o mundo? Mal ela terminou de falar. Eles ouviram os ruídos e em seguida apareceu uma cabecinha verde com as anteninhas estranhas e olhos enormes. Samanta e Trapo soltaram um longo grito ao mesmo tempo. Ai, que medo! A criaturazinha verde chegou bem perto deles que não paravam de tremer e disse calmamente. Amigo! Samanta e Trapo, porém, estavam muito assustados. O que foi que ele disse? Perguntou Samanta. Sei lá, respondeu o vira-lata. Acho que vou morder esse verdinho. Au, au! Amigo! Repetiu o ser que veio do espaço. Com tanta suavidade que Samanta e Trapo se acalmaram. O vira-lata cochichou para Samanta. Acho que ele está dizendo que é nosso amigo. É, eu também acho. Vou falar com ele, afinal ele é verdinho que nem eu, concordou Samanta. Em seguida, ela se dirigiu ao estranho visitante. Ei, qual é seu nome? Eu não tenho nome. O meu código de fabricação é DHX414. Eu venho de Bluff, um planeta das galáxias das ultra supernovas. Nossa! Isso deve ser bem longe daqui. Como é que você fala nossa língua, seu X-14? Trapo perguntou. Eu tenho um hiper supermicro computador instalado em mim. Que me permite falar em qualquer idioma da Terra e de outros planetas também. Respondeu o Bluffiano. Depois que ele olhou atentamente para Samanta e para Trapo, perguntou. Vocês são seres humanos? Samanta e Trapo caíram na gargalhada com a pergunta do extraterrestre. Nós, seres humanos? Essa é muito boa. É claro que não, seu PXZ814. Eu sou a linda Samambaia e o Trapo é um vira-lata pulguento. Respondeu Samanta. Epa! Pulguento não! Reclamou o Trapo. Você que é um matinho cabeludo. Samanta e Trapo começaram a discutir até que foram interrompidos pelo Bluffiano. Esperem! Calma! Calma! Samá o quê? Samandanga? Samandaia? Trapo rolava de rir com a confusão de nomes que o verdinho estava fazendo. Samanta foi logo falando. S-A-S-A M-A-M-M-A P-A-B-I-A Samambaia E eu não sou um ser humano não, senhor. Eu sou uma planta. Uma perfeita representante do reino vegetal. Vegetal? D-H-X-414 estranhou. O que é um vegetal? Vegetal é ela. Uma Samambaia é um vegetal. E um vegetal é uma Samambaia. Se se trapam. Ai, como você é burro, seu vira-lata! Samanta, não são só as Samambaias que são vegetais. São as plantas de um modo geral. Eu sou uma planta. Então eu também sou um vegetal, entendeu? Acho que sim. Respondeu D-H-X-414. Acho que não. Retrucou o trapo. Você é um ser vivo? D-H-X-414 perguntou para Samanta. Trapo começou a rir de novo. E a Samambaia respondeu irritada. Mas é claro que eu sou um ser vivo, horas bolas caçarolas. Eu tenho raiz, tenho caulo e tenho folhas. Tudo que é muito vivo. Com a raiz eu tiro a água e a alimentação da terra. Com o caulo eu levo tudo isso para todo o meu corpo. E com as folhas eu pego a luz do sol. O viajante do planeta Bluff ficou admirado com a explicação de Samanta. E quis saber apontando para a trapo. E ele? Ele também é um vegetal? O cachorro ficou bravo. E a Samanta achou a maior graça. Eu? Vegetal? De jeito nenhum. Eu não sou plantinha não. Reclamou o trapo. Samanta aproveitou para explicar e debochar do amigo de quatro patas. O trapo não é um vegetal. Ele é um vira-lata do minhoco por dentro. Trapo não achou graça. Rosnou e latiu para a samambaia. É mesmo? Então na terra existem vegetais e vira-latas? Que interessante! E os seres humanos não existem? Perguntou a criaturinha verde. Trapo achou melhor ele mesmo explicar. Porque Samanta estava ficando muito debochada. Preste atenção. A Samanta é um vegetal. E eu sou um animal. Há vários tipos de animais, sabe? Eu sou um quadrupede porque eu tenho quatro patas e também um mamífero porque eu mamo. Quer dizer, mamava quando eu era pequeno. Eu sou doméstico porque vivo perto desses humanos que você fala. Entendeu, seu verdoca? Perfeitamente! Respondeu DHX414. Samanta ficou espantada com as explicações de trapo e fez um comentário para irritar o cachorro. Nossa, trapo! Nunca pensei que um rão quento cheio de pulgas como você fosse capaz de explicar tudo isso. Trapo ficou meio indeciso, sem saber se o que Samanta falou era um elogio ou não. Por via das dúvidas, achou melhor não dizer nada. DHX414 aproveitou o silêncio e voltou a perguntar. Então o ser humano existe ou não? Samanta e trapo caíram na gargalhada de novo. Claro que existem, respondeu Samanta. Eles são compridões esquisitos, sei lá. DHX414 ficou espantado com o que Samanta falou. Como assim? Compridões? Esquisitos? Como é que eles são afinal? Deixa que eu explico. Trapo foi logo falando. Eles são assim. Olhe, vou desenhar para você entender melhor. Enquanto o trapo pegava um lápis e uma folha de papel, Samanta aproveitou para debochar mais um pouquinho. Quanta surpresa! Um vira-lata pulguento e desenhento. Trapo fez de conta que nem ouviu para não brigar com ela. E começou a desenhar e explicar. O corpo dos seres humanos tem uma cabeça, sabe? É nela que fica o crônio onde está o cérebro. E também a face onde estão os olhos, o nariz e a boca. A cabeça é assim. Olhe. DHX414 olhou para o desenho muito curioso. Que interessante! Exclamou o plufiano. Samanta também olhou e achou que estava bem feito. Mas não disse nada. Trapo continuou a aulinha de corpo humano e começou a desenhar de novo. Depois tem o tronco. A cabeça e o tronco são ligados pelo pescoço. Está vendo? No tronco tem o tórax e o abdome. Hã? Estranhou o plufiano. O peito e a barriga, disse Samanta. Interrompendo o cachorro, enquanto o ET verde olhava o desenho e ouvia as explicações de Trapo com a maior atenção. Depois tem os membros. São quatro. Dois membros superiores e dois membros inferiores. Os braços e as pernas, disse Samanta, intrometendo-se na explicação do vira-lata. Trapo entregou o desenho para o extraterrestre. Pronto. Os seres humanos são mais ou menos assim. DHX-414 olhou, olhou e olhou. Depois disse. Que horror. Que coisa pavorosa. Eles são muito esquisitos. Mesmo? Eu acho que vou embora. Estou com medo deles. Tchau. Tchau. Mal terminou de falar, o verdinho embarcou em sua nave e levantou o voo. Fazendo aquele zumbido que havia assustado Samanta e Trapo. Samanta ficou desapontada com a partida súbita do visitante no espaço. Poxa, foi embora tão de repente. É, disse Trapo, enquanto se preparava para dormir de novo. Parece que ele se assustou com a aparência dos seres humanos. Pois é. Imagine se o ser humano disse esse saldo de PHT sei lá o quê. Ia ficar mais apavorado do que ele. Completou Samanta. Nem diga. Respondeu Trapo, bocejando. Essas criaturas verdes são muito estranhas mesmo. Samanta ficou ofendida. Estranhas, é? Você está falando isso de inveja porque eu tenho essa cor verde fantástica. E você nem corta, hein? Você é cor de burro quando foge. Você que é estranho se eu virar lata bobo do minhoco, ninho de pulgas. Fique sabendo que eu... Samanta parou de falar porque percebeu que Trapo não estava ouvindo. Dormia e roncava feliz da vida. Ah, deixe pra lá. No silêncio da noite, Samanta olhou para a lua imensa. Para os milhões de estrelinhas que piscavam, piscavam e piscavam sem parar. Ai, que céu maravilhoso. Suspirou. Trapo nem ouviu. Roncava deliciosamente. Fim.